E aí Acho que os dois Em parte técnica Porque o elenco do Palmeiras É brincadeira Os coloca de novo Como hoje Por exemplo Aí dominando o time do Palmeiras Com uma tuesta Esse acabou de entrar no time Tá no meio ali o Danilo Ele preferiu elegante Recebeu o Nicolas Correr elegante Isso era o tempo que o Caio Ia pro interior A gente soubesse Que olhava o bilhete Agora passou pro Mike É uma mensagem Uma mensagem Distribuída para a defesa Olha aí o time do Palmeiras Chegando com a tuesta Arrumou Segurou Bateu pro gol 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 É tuesta Gol do Palmeiras A posição de lateral esquerdo Começou como zagueiro Agora entra o Hugo Mas agora 39 minutos Acho que o torcedor Já pode cantar a vitória De que maneira Que ele quer Que os jogadores Se distribuam Depois das alterações Sabe quando a gente escreve Escalação Assim Escalação no campinho Ele fez Não vou botar você nessa O Gomes na bola aérea Muito bem posicionado Comandando a defesa Mas acho que o Mike Melhor em campo Fez um golaço Até a próxima